A viatura vai sumindo na poeira, até surgir uma fazenda. Essa patrulha é como se fosse de casa, conhece cada pedacinho desse chão. Por essas bandas nós aqui fica seguro, pois nós conversa de tudo com a patrulha rural. A prosa é boa e assunto não falta. Vai plantar um milho aí? O milho aí planta só para despesa mesmo, na rocinha do feijão. Não ligou uma rocinha? É, aquela pequena ali é do feijão. A patrulha rural da polícia militar está presente em todas as regiões do estado. Essa aqui, que faz parte de Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa, cuida de aproximadamente duas mil pessoas. São cerca de 60 a 80 propriedades rurais. E eles usam a música como pano de fundo para oferecer o serviço de segurança pública. A patrulha rural existe há mais de 10 anos, mas nunca esteve tão próxima do homem do campo. A música gera essa aproximação e na hora que gera essa aproximação, a gente tem a oportunidade de falar de segurança pública, falar de coisas do campo e gerar, junto, na parceria, sociedade e polícia militar, a segurança pública. Na minha roça eu consigo espiar, quem está chegando é a polícia militar. Tudo para que o produtor rural se sinta menos desamparado. Não é uma emergência de ter o contato dele, igual tem o grupo dos produtores rurais. Então, só dele estar aperto e a gente ter o contato com eles, já facilita bastante, já inibe bastante os vagabundo. Você se sente mais seguro? Com certeza se sente bem mais seguro. O cafezinho com queijo em volta da mesa aproxima o policial do cidadão. E se for ao som de uma moda de viola, vão falar a mesma língua. As águas de São Francisco estavam a pôr, cima da ponte. Esse é um grande motivo que eu não pude atravessar. Que o bandido não se engane. A viola é para se aproximar do cidadão. A arma de grosso calibre está a tiracolo. E nós temos registros de questão de apreensão de armas, apreensões de drogas, furto de gados. A atuação da pátria rural de forma efetiva pelos rincões de Minas Gerais. Socai, vira, 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 pora, nossa, senhora de Aparecida. Que ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. A atuação da pátria rural de forma efetiva pelos rincões de Minas Gerais. A atuação da pátria rural de forma efetiva pelos rincões de Minas Gerais. A atuação da pátria rural de forma efetiva pelos rincões de Minas Gerais.